Oi minha gente linda, eu tô muito paquitão, gente Eu moro nessa cidade incrível de maravilhosa que é Bordeaux Ai gente, olha como essa cidade é linda E aí vocês adivinham que eu tô indo fazer Eu tô indo comprar vela, né, pra fazer as bruxarias Porque eu não canso de fazer bruxaria Nunca na minha vida A minha bolsinha de bruxaria toda queimada Que eu quase coloquei fogo na casa do Felipe Ainda bem, né gente, que da primeira vez que eu vim fazer esse rolê aqui em Bordeaux Eu não fiquei fazendo vídeo da cidade Porque eu tava naquele desespero de arrumar trabalho Agora eu posso fazer tudo com mais calma, né E mostrar essa lindeza que é aqui E aí 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 Gente, eu tô em choque Que eu cheguei E a loja tava praticamente vazia E agora tá lotada, mano A bruxona aqui trouxe as energias pra encher a loja Gente, eu pensei que eu ia conseguir mostrar a cidade pra vocês Mas eu não vou nem mostrar Porque eu fiquei tanto tempo naquela fila Que já venceu a hora do estacionamento do meu carro Tá, nem tem o carro Tenho que voltar Vai ficar pra um outro dia o rolezinho aqui na cidade Só sei que eu comprei aqui, ó Tudo meus rolê Pra fazer minhas macumbarias Queria só deixar registrado aqui, ó Que eu tô fazendo o ritual O ritual mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida, mano Vocês não tem uma noção Frutinha de oferenda Florzinha de oferenda Vela pra caramba, mano Aqui, ó O negócio tá mostrão, malandragem Lua ali, ó Fortuna ali, ó Uma lua blue moon Lua cheiaça E eu aqui, ó Nesse rolê incrível E depois daquela noite maravilhosa de ritual Vim pra cá, ó Pro laguinho Pra dar uma descansada Ler um livrinho Que agora eu sou turista Eu não trabalho mais naquele restaurante Lá... Onde que é? Lá na ponta Em algum lugar Lá na ponta do lago E agora eu posso vir aqui, ó E só curtir Triste, mano Último dia de calorzinho nessa cidade Eu nunca entrei na água desse lago Quer dizer, eu já entrei, né Mas lá daquele lado lá Que eu nem tive coragem de entrar De verdade E aqui que é tipo a prainha, mano Quem sabe um próximo verão Sozinho se pondo O céu já tá todo cheio de nuvens A vida é linda Mas antes de ir embora Vou dar uma voltinha aqui Na orla do lago Só pra admirar Essas casinhas maravilhosas Que tem aqui, ó Que são uma coisa linda de Deus Puxa 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 Praimagin Puxa 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 Obrigado.